Bom, agora a gente vai saber da previsão do tempo com a Bruna Colossi. Bruna, outubro foi um mês cheio de temporais, mas pelo menos esse que é o dia das bruxas é de tempo bom. É, pelo menos hoje o tempo ainda tá firme com o sol, né Cris? Mas realmente outubro terminou aí, teve de tudo um pouco, teve enxurrada, vendaval, milhares de pessoas fora de casa, né? E os maiores volumes de chuva a gente preparou aqui numa tela pra vocês verem. Em Santa Maria foi onde mais choveu no estado, com 376 milímetros, ou seja, 160 praticamente acima da média do mês. Ou seja, é muita chuva, em Passo Fundo também, 368 milímetros, Caxias, Bento Gonçalves, em todos esses lugares choveu o dobro da média histórica pro mês. E aí a gente viu, toda a gente acompanhou todos os prejuízos e a gente teve muitos transtornos em função disso. Mas hoje, como a gente falou há pouco, a gente confere no próximo mapa sim, nós temos sol, predomínio de sol e de muito calor. A gente só pode ter chuva fraca e isolada aqui no noroeste, na região de Santa Rosa. E antes dessa chuva chegar, por lá pode ter vento forte sim. O mar continua agitado, mas não tanto como semana passada. E aí as ondas podem chegar a 2 metros de altura. E como eu falei, vai fazer calor de tarde, máxima de 33 graus em Uruguaiana, também em Santa Cruz do Sul. Fica um pouquinho mais frio aí em Pelotas, com 29 graus e 30 em Porto Alegre. Por causa desse calor, a umidade do ar também fica baixa. A gente confere no próximo mapa, índices aí de 17% na campanha. Então, muita hidratação, gente. E por último, nós conferimos o mapa de amanhã, porque tem mudança no tempo. Tem um sistema de baixa pressão se formando na Argentina, ele dá origem a uma frente fria. E a partir da tarde, nós podemos ter chuva, que pode ser forte na metade sul, Cres. Certo, Bruna?